Cara, eu amo esse joguinho, já adivinha a música? Eu fico tensa, porque tipo, eu sei as músicas, mas na hora, sei lá, vem uma barreira e não vai. Cara, pera! Eu sempre perco no meu canal, sempre perco. Oi gente, tá começando mais um Pop Team, a minha convidada está aqui do meu lado, Clara Thiesi. Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Ai, são dois beijos, é do Rio, né? Não imagina. Bom gente, a Clara, ela participou de uma série da Nickelodeon que se chama Noobis. Não sei o que está acontecendo, mas nós vamos conseguir. A Silvia está com a joia, está prestes a chegar na grande final e os Noobis ganham a partida. Noobis, você faz parte do jogo. Noobis é uma série super diferente de tudo que eu já vi, assim. É uma série sobre videogames. Sim. E é muito maneiro, porque aborda videogames de uma forma super contra o estereótipo que a gente tem, né? Que é tipo, da pessoa que fica fechada, que é uma coisa muito de menino, que é uma coisa muito individualista. E noobis, não. Noobis trata muito de trabalho em equipe e também mexe com esporte, porque a protagonista aqui é a Silvia joga basquete. Inclusive, a minha personagem, que é a Laura, também gosta de basquete, porém ela é muito ruim. Meio que nem eu na vida, assim. Então, o Sky Show é perfeito. Personagem, vida pessoal, com a Clara. Foi certinho, foi certinho, foi certinho. E é uma série absurdamente engraçada. Tipo, muito, 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 mesmo. Passa todos os dias na Nick, de segunda a sexta, para vocês assistirem sete horas da noite. Você pode sentir a tensão no ar. Que tal a gente parar de olhar e começar a jogar, hein? Eu vou colocar alguns trechos de músicas de séries da Nick. E você vai ter que tentar adivinhar qual é que é. Tá bom. Cara, eu vou adivinhar todas, porque você não está entendendo. Tá, vamos lá. O meu HD de memória é só música de abertura de, enfim, coisas. Ai, Carly. Nossa, é tão bom. Só pelo tamborzinho, sabia? Bom, esse foi seu primeiro trabalho internacional, né? Que você teve que falar em espanhol. Você já tinha experiência com espanhol ou, tipo, você teve que se aprofundar mesmo nas aulas? Cara, então, eu estudei espanhol na escola, mas era aquele espanhol, tipo, de escola mesmo. Aí no ensino médio eu optei por inglês. Aí chegou o e-mail do teste, eu, tipo assim... Por que que eu cancelei o espanhol na minha vida? Por que que eu não terminei o ensino médio de espanhol, droga? Eis que eu mandei o vídeo do teste já, tipo assim, não vou passar, mas, tipo, a gente manda. Aí acabou que depois de muitas etapas e meses de choro, suor e lágrimas, já, tipo assim, ah, não vou passar. Eu passei e eu cheguei já meio desesperada, tipo assim, cara, eu não domino, eu não domino, meu Deus. Mas eles já sabiam disso? Já sabiam, inclusive, a personagem é brasileira, então eu podia ter sotaque, eu podia ter tudo. Só que eu tinha que, tipo, falar o espanhol direitinho, tipo, entender, pelo menos. Eu comecei a ver, tipo, filmes em espanhol, séries em espanhol e tudo em espanhol, pra, tipo, pelo menos ter uma noção de ouvido, sabe? Pra poder entender as pessoas. E eu já cheguei, tipo assim, cara, eu vou sofrer bullying, eu não falo espanhol, as pessoas não vão falar comigo, ninguém vai me entender. Eu não vou entender as pessoas. Se ninguém falar inglês, eu vou morrer sem amigos, eu vou ter que trabalhar com o negócio de sinais. Mímica agora. Mímica? Tipo, ó, o papelzinho, o que que tá escrito na minha testa? Não, nessa vai mesmo. Mas eu peguei muito rapidinho, assim, foi, tipo, bem melhor do que eu esperava. E foi também, tipo, a primeira vez morando sozinha, morando num outro país e tal. E eu tendo que resolver minha vida, né? Tipo, em banco, trocar dinheiro e fazer tudo em espanhol. É. As primeiras semanas a gente foi em posição fetal, ligou pra mamãe, falou, mãe, pelo amor de Deus, vem pra cá. Foi muito bom pra ver, tipo, que a gente nunca acha que a gente realmente atinge o limite que a gente pode atingir, né? Sim. A gente é muito mais capaz do que a gente acredita, cara. Ai, que fofa. Victorious. Grande história. Você nunca dá um tempo? É, você assistia tudo. Eu assisti até hoje. Ai, meu Deus. É porque você é uma de 10 anos, né? Então eu conheço literalmente todas, até as mais novas que não são da nossa geração. Sabe tudo, vai pra próxima. É um desenho muito famoso. Ai, eu não sei qual é esse. Gente, eu tô muito mal. Posso falar? Pode. Bob Esponja. Mentira! Olha aqui, ó. Cara, porque do Bob Esponja só lembra a abertura e é a do... Você é um amendo o Boboia, você é um amendo o Boboia. Mas tudo bem, vai. Você já acertou duas, já começou bem. Bom, você dublou a sua personagem aqui no Brasil, né? Porque a série toda foi em espanhol, essas coisas. No Brasil, você que dublou. Sim. Você que fez esse convite ou eles que fizeram esse convite? Eu me autoconvidei no vídeo. Eu fui, tipo, na cara de pau. Aí eu cheguei, tipo assim, Oi, eu queria saber se eu posso me dublar em português. Aí eu fico, tipo assim, É, a gente pode ver pra isso acontecer. A gente pode, né, ver. E eu, tipo assim, ah, tá bom. Já então. Valeu. Eu sempre quis dublar, eu sempre amei dublagem. Desde pequenininha, eu quando era mais nova, eu estalqueava, enfim, dubladores. Eu sei o nome de vários dubladores que, tipo, ninguém sabe quem eles são e eu sei. Inclusive, a moça que tá me dirigindo, ela dubla a Jennifer Aniston. Então, tipo, eu escuto a Jennifer Aniston no meu ouvido inteiro, sabe? Ó, a próxima. Uma série recente. Quer esse mashup? É. Cara, eu escuto muito, tipo assim. Ei, oi, chonte. Próximo. Big Time Rush, né, amores? Cara, inclusive, isso é real. A gente cantava Big Time Rush nas nossas festas do pijama na coluna. Sério? A gente botava no YouTube e na televisão e ficava cantando, ó, tamo se maquiando. Bem melhor. Bacana. A música melhora o humor. Ai, que lindo. Mas eu vou embora agora, porque você já tá acertando tudo. Não, não, eu quero, eu quero. Tá, vai. E nesse mundo de games aí, você já tinha alguma experiência? Ou foi, assim, tipo, nenhum mesmo? Tipo, vamos no espanhol também, assim. Foi nessa vibe. Tipo, assim, ou nada ou morre. Vai, vai. Na verdade, nenhum de nós atores tinha uma diferença com isso de games. A gente chegou meio cru, tipo, o que a gente tá fazendo? Antes a gente começar a gravar, a gente teve todo um treinamento. A gente, tipo, leu muito sobre a LVP e tal. A gente teve um treinamento com League of Legends, porque o jogo da série, que é o labirinto, ele é inspirado em League of Legends. Então eu tive que jogar League of Legends. Eu sou muito ruim. A próxima. Se a internet funcionar, a gente consegue continuar, né? Não sei. Não sabe Dance Academy. Não, acho que a minha irmã não vê essa. Não? A minha irmã é uma do Thundermans. É, a minha mãe, inclusive, sabe a letra também. A gente, tipo, chegou nesse nível. Vocês ficam lá há três anos lá cantando. É, nessa vibe. Obrigado, obrigado. Finalmente estão reconhecendo minha grandeza. Desculpa, Max, mas eu acho que isso foi pra mim. Eu cortei o meu cabelo. Agora, essa, você deve acertar. Semicatch. É. Naquela fase da Ariana, que, tipo, ninguém sabia que a Ariana era a Ariana. A Ariana, quem? Ué, o que você quer que eu faça? Mas a minha irmã fala que na vida eu sou a SEM, então essa série é, tipo assim, tem uma... Você tem que... Tem uma representatividade, entendeu? Se você errasse, a sua irmã, no caso, não falaria mais com você. Tipo, ia ter uma briga de família ali. Entendi. E como que eram os bastidores de vocês? Vocês eram muito, assim, amigos, ficavam brincando? Ou era cada um no seu lado, não falam com ninguém? Cara, era muito, 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 muito legal. Porque, assim, era muita gente nova vivendo a mesma coisa, sabe? Sim. Tipo, saindo de casa pra primeira vez e vivendo esse sonho. Era muita gente na mesma vibe. E ninguém lá era, tipo assim, ah, sou estrelinha e vocês que, tipo, lambam meus pés. Era todo mundo muito, 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 muito gente como a gente, sabe? Mano, e era muito legal porque a gente realmente saía junto depois da gravação. E a gente fazia coisas, a gente fazia festa do pijama, cara. Nossa! A gente fez muitas festas do pijama, mas, tipo assim, não foram poucas, foram muitas. A gente pode fazer um livro das histórias loucas que já aconteceram com a gente. Não foram poucas coisas, foram muitas. E era muito maneiro porque acho que isso transparece na tela, né? Tipo, quando o elenco tem uma boa relação. Ah, sim. E, cara, na hora do almoço a gente dormia numa conchinha de cinco pessoas. A gente era nesse nível de amor, assim. Ah, que fofo. Então agora a gente já chora de saudade. Vocês passaram quantos meses juntos? Seis meses. É bastante tempo. Seis meses. Não era o que você estava pensando, não? Não, eu pensei em Dr. Josh. Não é. Cara, qual que é essa? Eu conheço essa. Mas tem a ver com nomes. Nicky, Ricky, Dicky, Dom. É. Hum. Interessante. Muito obrigada, viu, Clara, por ter topado aqui participar do meu canal. Ai, foi muito legal, eu amei muito. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva aqui no meu canal, acompanha a série Nubes. Siga a Clara lá no Instagram. E, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau. Obrigado.